Rapaziada, vamo lá, vindo numa série aqui de três derrotas na ranqueada. Vamo ver se essa daqui a gente ganha, né? Pelo amor de Deus. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com os senhores? Tudo 100% aí? Tudo chuchu, beleza? Tudo sardinha, legal? Faz uma voz desse cara, mano. Putz, que voz maravilhosa. Vou levar uma aqui na B, ficou olhando. Qual foi? Você tá me inspirando? Vou entrar aqui na B, eu acho, hein? Tô entrando B, já. Tô entrando B, tô entrando B. Spike no chão, B. Tem meio. Putz, cara. Que merda. Tá na garagem, tá na garagem. Ajuda ele aí. Ajuda ele. Ele não vai ir pra cima de você, não, doido. Putz, que pariu, hein? Caralho. Que isso, cara? Como assim? Tudo bem, faz parte da vida. Tô acostumado com a derrota. É a primeira, é a primeira. Deixa eu explicar. Pô, se ele smoca aqui, não, doido. Como que eu vou visualizar? Só depois que eu falar aqui, aqui. Tem bem de novo. Pode smocar. Smoca, cara. Smoca, cara. Putz, eu vou morrer. Granada! Sem cargo. Ai, meu coração. Que boa. Spike plantado. Tá, tenta aí. Último jogador vivo. Ordinária. Lançou logo uma doze, irmão. Cê já tão ligado como que eles vão entrar, né? Ô, Sérgio, coloca os filhos ali, coloca a porra toda. É, Sérgio. Mais um bagulho louco. Aí, é foda. Pô, alguém tem que ficar A, caralho. Putz. Coloca os filhos nas caixas aqui. Só acho que alguém tem que ficar A. Coloca um no chão aqui. Cuidado, que a reina tá bangando aí. Pega. Granada! Aqui tem reina de novo. Você tá louco. Ah, vai ser A, velho. Vai ser A, velho. Putz, você me pegou. Não dá cara, você afirmou. Já uma ativada. Tô tão de trem, mano. 130. Tô tomando só chuva. Tô tomando. Spike plantado. Suas costas aí, suas costas. Jogador vivo. Suas costas ativo. Guarda aí, mano. Vamos separar certinho aqui, gente. Quem vai ficar Nicole Bomba aí, pra nós não já começar a vacilar, né? Quem fica Nicole aí? Eu vou ficar no A, então. Porque o Spike tá indo lá pro B. Já é, eu vou ficar B, então. Aí, vamos dar cara, não. É, pois é. Tipo, a reina tá roxando pelo meio ali, tá ligado, gente? Tá pelo meio ali. É, fica esperto alguém meio ali. Não dá cara, homem. Não dá cara, homem. Não dá cara, homem. Só é morrer pro meio. Qual a coisa eu te ajudo aqui, ó, o homem. Olha aqui no meio aqui e o Cyper não tem muito B. Tô vindo daqui. Anda, anda aqui. A reina tá pelo meio já. A reina roxando. Reina roxando meio, tem mais meio. Cara, os caras me matou. Putz, cara, olha aí, bote. A reina roxando, pessoal. Que isso, cara? Eu odeio esse mapa. Cara, eu tenho que sair. Ah, mano, sem vida nenhuma. Mata essa porra da sarrinha aí, viado. Eu vou ficar sozinha. Não, ela tá lutando pelo meio, pô. Ela tá roxando pelo meio. Vamos agora pra... Ela tá indo ali no meio toda hora, tá ligado? É, eu vou ficar de um índice e meio. Eu vou fechar a porta aqui. Não, fecha a porta. Fecha e passa. Tô vindo meio, tô vindo meio. Um já foi. Linda, linda, linda. Isso não cai. Granada! O fofinho já foi. O que daí? Olha aí. Vai faltou. Peguei. Boa, 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 boa. Pegamos já o jeito. Já era. Agora destravamos. Ganhar uma primeira... Ixi, o cara tá full ult lá. Cuidado aí, rapaziada. Caraca, esse cara tá arregaçando. Cuidado aí, vamos dar cara não. É só te levar e pé ao longo do caralho. Nós estamos dando muita cara, mano. Por exemplo, esse cara tá avançando toda hora, meia aí. Tá bom que tem hora que mata. Mas se não matar, vai ferrar todo mundo. Foi dada a largada. Do meu. Certo. Muito A. Muito A, muito A, rapaziada. Você não matará meus aliados. Papai, moco. Granada! Abre dentro de contigo. Renato. Ai, caralho. Spike plantado. Vai, come ela. Come ela, vai. Sem barulho, sem barulho. Que isso, esse cara. Maravilhoso. Partida frota. Tirar um pouco de arma, cara. Ai, o que que eles vão pensar? Ah, mas quando a gente tava indo no B, a gente tava ganhando. Então, cuidado no B. Batute agora. Os três gastaram a última. Tem parede da... Tem parede da... Vai pra aqui no... Não precisa ir no carro. Não serve tá com... Tô indo no B. Acalou o buraco. Não dá nada! E onde é que? E onde é que? E a baby? Pega ele! Save A, rapaziada. Olá. Morre! Não, não. Não, não, não. Peguei. Tem comigo aqui, tem comigo aqui. Ai, caralho. Que... Cazão ruim. Caralho! Nossa! Que isso, cara? Eu tinha que morrer, rapaziada. Eu entrei lá no meio dos caras tudo, velho. Tio papo. Caralho, ficamos de BF, velho. Putz. Tem três caras aí, velho. Tá o direito. Eu faço um D3. Valeu, valeu. Pode deixar a Ana passar no meio. Não precisa tentar trocar a Ana. Tô só pegando... Tô vindo no meio. Muito meio, muito meio, muito meio. Muito meio, muito meio. Tô vindo na pô. Granada! Muito bem, mano. Puxando no meio. Pode ser que vai subir aí, hein, Sky. Tem B também. Relaxa, né? Muitos passos A. Tô calando. Sei exatamente onde você está. Spide no chão. Ah, resta um inimigo. Tá aqui na... Espera que ele não esqueça. Caralho, não sei quem pinou, mas foi eu se foi ele. Caramba, ladrão detectado. Ô, Lorenz. Lorenz. Lohana, compra uma OP aí pra mim. Tem moral? Foi mal, Lohana. Tem moralzinha aí de lançar uma OPzinha aí? Tem moralzinha? Tem moral. Cadê minha arma? Sumiu. Tá aqui. Agora deixa passar no meio. Vou entrar B. Vou entrar B. Vai entrar B. Vai entrar B. Entrar B. Cobertura. Ah, cesta de... Spike plantar. Rede lançada. Vão direto pra cova! Nada aqui. Ele tá... Não tá... Último jogador vivo. Vai tá uma garagem. Guarda, guarda. Pega eles no meio, hein. Ou guarda. Eles vão vazar por ca... Vambora, 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 vambora. Deixa eu fazer a festa aqui. Fazer a festa. Clodir. Cadê isso, cara? Não, 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 não. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Seja meio. É bem de novo. Foi dada a largada. Como que eu te curmei? Vou, gratis. Deixa também. Copinho da coisa. Fada. Fez de novo. Tava me virando. Será que virou? Será que virou? Tava me ver. Viraram, viraram. Resta um inimigo. Algo localizado no ar. Esse da equipe. Oh, isso aí, equipe. É nóis. Buracos de... Se precisar. Nossa, esse é o candão aí. Algo. Queria do seu candão. Uma, saia. Vai tentar com o novo de Deus. Vamos lá, vamos lá. Pega. É nóis, rapaziada. Vamos lá. Não existe fuga. Granada. Peguei. Olha só. Spike planta. Você não matará meus aliados. Tchau. Resta um inimigo. Ah, em cima desse, Spike. Em cima desse. Sei exatamente onde você está. Esse é burro, hein? Sabia que eu tava mirado nele? Burro, burro, burro. Eu sabia, não sabia? Por isso, primo. Sabia, por que ele usou o ult dele, tá ligado? Então... Você viu que eu tava... Será que ele dá de ver que eu tô de OP? Tá, né? Ele queria tirar topo. Última rodada deste tempo. Ele quis ser mais enfermo que o turno. Aí, ele... Tem skin de fã, tô esc... Cara. Vou entrar lá no meio de novo. Ué, que eu vou esquecer daqui. Vamos lá, vamos lá. Tem fã, tô dropada na base. Tem fã, tô dropada na base. Vou lá pegar, vou lá pegar. Tem B. Bom dia na pôrta. Granada! Abra a corte pra mim aqui, assim. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Bate na porta, cara. Deveria ficar alguém lá. Então, os negócios estão dentro. Calma, relaxa. Tá desmoto. Aí, eu... Calma, rapaziada. Tem meia já, eu acho. Deve ter alguém que mais que virou aí, hein, pelas costas. Granada! Vai apertar na direitinha ali, o... Esse é o meu mundo! Restam 30 segundos. Pode vir costas, marcada e... Negócio. Calma. Restam 10 segundos. Plantando, plantando. Spike plantar. Botei. Pega o... Tem o... Último jogador vivo. Quem é isso? Que adianta é isso? Ah, caralho! Errei os dois. Calma. Sai, 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 sai. Vai dar nada a ver. Oi! Foi mal. Fiz merda, eu sei. Eu sei que eu fiz mal, foi mal. Fiz merda. Troca de lá. É aberto os guias. Vamos lá, o meu. Vamos embora. Eu sei que eu fiz merda. Já sou. Parado. Uuuu! Vocês querem esperar um pouquinho pra gente avançar aqui ou avança mesmo, golo? Eu para. Mano, eu quero um pouquinho, seria maneiro, tá ligado? Calma, calma então, calma. É, pegou a noite. Gera, gera. Granada, sai. Recarregando. Tem... Granada! Mangalista! Covimento sobeado. Boom! Vários altos. Uuuu! 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 Ei! Tem vindo pelo céu aqui, tem vindo aqui. Provavelmente vão virar. Planta, planta. Outra provis. Agora o que que vai... Sabe o que vai... Tem costa, tem um costa, tem um costa. Aqui. Vai tentar um inimigo. Com a costa. Pequeninho. Granada! Da direita aí, céu. Tá aqui no céu aqui, ó. No céu. No céu aqui, onde eu tô. Peguei. Tá sem m... Ah! Caralho! Tá! Pena que a gente não tem uma 6, mano, pra gente entrar aí naquela... Só bem, a gente quer tentar ir ver? Ou bora... Ah, não. Sei lá. Dá pra entrar por aqui. Aqui eu tenho. Eu tenho. Homem, coloca o seu mesmo aqui, assim, ó. E dá TV pra dentro da irmã. Eu vou colocar na direita aí, lá no céu. Eu vou colocar uma... Não, coloca uma no meio aqui, ó. E tu dá TV pra dentro da irmã. Calma, ô. Granada! Vem, 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 vem. Tem costa, tem costa. Tem costa, tem costa. Acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Último inferno. Boa, rapaziada, boa. Alguém tem um curati? Torei um dedo. Só que espera... Aguenta, aguenta um pouquinho, aguenta. Acho bom todo mundo aguentar aqui um pouquinho, ó. Que ele vai jogar o... Ele vai jogar spot. É, calma. Então, aí se você quebrar, pô, ele vai saber que tá aqui aí, ó. Não deixa a câmera... Não dá pra ver que a gente... Ela vai apertar aqui também, ela vai apertar. Já, tá. E aí? Aqui! Vou preparar na PSQ. Bolsinho da coisa. Não. Não. Granada! Ela vai apertar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Mas caso aiziert, vending não vai entrar, vá segurar. Olha só. é. Entra com as bombinhas. Mam lá aqui, já. Boa Deus, V balançado. Bom. Puto pra braço. Tá nos desbatado. Tá a porta seus vado. Mais um, asca, a boca. Caraca Um lado, aí, opa. Checa感覺! fazer a mesma coisa ali no B aqui de novo e a gente tá fazendo eu não sei fazer um feio fazer um feio lá na vocês não entra ainda não espera um pouquinho que eu Eu vou fazer um barulho aí lá, entra ainda não Não sei se quiser entrar, eu pego alguém virando, cê sabe Vou fazer um barulho aqui, se esperar um pouquinho, eles virarem Beleza, faz um fake aí um barulhinho Fica aqui parado Putz, cê viu que tá só eu aqui Putz, que susto tá aqui, escondida cara Tá escondida ela Tá com medo, acho que ela vai avançar Tá guardando Tá guardando Falei, ela não ia avançar Ela ia pegar os cês viram, voltando Ela tava esperando, só a gente Eu vi o posto dela ali cara Pô, eles poderiam fazer um mapa Na favela né cara, imaginou Entrando uns barzinhos, plantando no meio Do campinho, ah massa né Pede o periquita, pra tu ficar Com a economia maneiro Foi dada a largada Faleceu Hum, reina avançou bem Ai cara, eu tô fazendo Ó, essas costas aí rapaziada Último jogador vivo Escondido bem que... Cobertura Não tinha o que fazer mano É doido Não tinha o que fazer mano Cara te comeram Vamos lá, vamos lá Aqui Vamos lá, vamos lá Mas espera um pouquinho pra gente avançar nessa Entendeu? Eles estão, eles estão avançando Se geral abrir já era Eles estão furtos Só reinetar Vai virar, vai tem que virar Vai ver se Quer virar? Dá pra virar, dá pra virar Isso aí já só vai... Tem que virar, virar É oitenta... Dois meios já Vem, vem, vem Vem carregando Boa desde logo Granada Vai apertar o minuto Bloque Ultimate Os dois aqui Os dois aqui Susto Então alguém encosta O resto é um mínimo Ela tá costa Tá no meio Vai guardar Tá no meio Putz Caramba Eu já tinha... Eu já tinha pagado o mouse Eu também Caralho Arrubado Ele foi ninja agora Bora A ou B Pô, olha o boi Continua A Pô, vocês cuidado Que a Seija Ela tá fazendo Parede Mano Ela tá botando a cara Bem aqui assim Não, a Seija Ela tá fazendo parede Tá parecendo bem anil Corra Granada Tá cegoso Recarregando Tem costa, tem costa Tem costa Tem costa Tem costa Tem... Ah, eu que planto, vi Tô viajando, cara Volteira Pra cova Tem costa Ó, tem céu aqui Tem... Sei exatamente Onde você está Tá aí já Tá aí já, homem Suas costas Do lado de lá Do outro lado, homem Isso, desse lado aí Ela vai entrar Resta um inimigo Tá aí, tá aí Calmou, 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 calmou Calmou, calmou Pode ser que a rodeou Não, rodeou, não Acho que tá roubado Mas bugou na hora Eu quero matar ela Na smoke Que isso, mano Essa partida tava ganha, velho Não é possível A partida tava ganha, mano É por... Que isso Bora B Vamo fazer a jogada do... Do... Que eu não coloco a smoke aqui Da... Da... Espera os caras gastar as coisas Na nada Calma um race Bem... Abre o mercado E aí Carregando Abre o mercado Abre o mercado Carregando Abre o mercado Carregando Abre o mercado Tem dois Cobertura Tem dois Casta um inimigo Último jogador Nossa, não tô direto Pra garagem Não abre, não abre Granada Boa, não dá Não dá cara Na mão Não tem granada Não tem a granada não, tá louco? Ah, pode crer A marmita A marmita é fã A bombina Interessante, verdade Bora Se tu taca na SPA aqui, a retardada vai ganhar do meu time Dá pra ir o meio B O meio A Eu vou tentar pegar a base dele, meu amigo Tentando Eu consigo fazer o mesmo que mesmo Vamos fazer o mesmo que mesmo Vamos fazer o mesmo Eu miro aqui pra você abrir o que Nossa senhora, eu chago tudo aqui Aqui não, hoje Chago tudo B Aqui atrás o bagulho Aqui, aqui dois Só falando, só falando Tudo aí? Sova e Rainha tá lá, não Tem ninguém mesmo? Provavelmente eu vou pegar Você não matará meus aliados Calmou, calmou Não existe fuga Chama que não vai de novo Posso chamar, tô esperando, hein Tá chamando, tá chamando Eu vou pegar meu chão Eu vou pegar meu chão E aí